Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra passar a receita de um chá muito bom que vai ajudar vocês no processo de emagrecimento que é o chá de salsa. Então, vem comigo! Amores, antes da receitinha do nosso chá Mara só curte o vídeo rapidinho ali, só dá um joinha bem rapidinho se inscreve no canal e agora vamos pra receita! Violeta, mas como que o chá de salsa vai me ajudar a emagrecer? Então, gente, esse chá ajuda a emagrecer porque ele tem propriedades diuréticas então vai diminuir ali o inchaço, vai diminuir a tua retenção de líquido e além de outros muitos benefícios, ele também ajuda na digestão então assim, consequentemente, ajuda a eliminar a gordura do corpo e o melhor de tudo, gente, é que é uma receita muito mega fácil são 5 colheres de salsa picadinha e 1 litro de água vamos adicionar 1 litro de água aqui na panela agora vamos adicionar 5 colheres de salsa picadinha e vamos esperar o ferver assim que o chá começar a ferver, você desliga e deixa descansar por uns 10 minutinhos agora vamos coar o nosso chazinho prontinho o nosso chá com essa erva abençoada que é a salsa, gente bebam mesmo esse chá todos os dias, faz muito bem o recomendado são 3 xícaras por dia e gente, claro, lembrando que vai ajudar muito vocês no processo de emagrecimento mas vocês também tem que se ajudar fazendo exercício, tendo uma alimentação saudável tem que ser todo um conjunto e no final dá certo, tá ok? espero que vocês realmente façam em casa depois comentem aqui no vídeo curte o vídeo também compartilha aí com quem vocês acham que vão se interessar e é isso, a gente se vê nos próximos vídeos beijos! 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 A CIDADE NO BRASIL